De passagem aqui para o Santa Rita, a cantora Stephanie Absoluta, que fez sucesso em todo o Brasil, ela deixou o seu recado aqui para os fãs e você vai conferir agora, aqui no Sexta Show. Coloca na tela. Depois de explodir no YouTube em 2009, Stephanie Absoluta está aqui no estúdio da VTV e nós vamos bater um papo agora com ela e também com a irmã dela, que agora faz parte da dupla. Stephanie, como foi o início da sua carreira? Foi muito bom, graças a Deus. O pessoal aceitou bastante o meu trabalho, mesmo sendo um trabalho muito simples e de coração, o pessoal ficou muito carente de colocar o vídeo no YouTube e foi muito bem acessado, graças a Deus. Hoje eu me sinto muito mais mulher, muito mais responsável. Tudo mudou, né? Antes era acompanhada por a mãe, hoje é mais sozinha, mais livre. Mas sempre com o apoio dela, porque toda hora eu tenho contato com ela. Então isso é muito bom, graças a Deus. E com agora a participação da minha irmã comigo, da minha carreira, é muito bom. Muito bom trabalhar com a família, entendeu? Porque é do nosso sangue, pensa igual a gente, entendeu? E não tem diferença. É muito bom. E ela é maravilhosa. Eu cantava pra ela, enquanto ela se trocava nos shows e o povo começou a gostar, né? Aí a gente começou a cantar juntas e aí vai se dar de gravar o CD, fazer essa nova turma, nós duas juntas. E aí, graças a Deus, o povo tá gostando, né? E é isso aí, a gente tá mostrada direto. Em 2010, não falo a memória, você sofreu um acidente. Já conseguiu superar o trauma? Olha, quando o meu motorista tá começando a correr um pouquinho, eu falo, ei, rapaz. Principalmente quando é aquelas estradas de chão, que eu falo, cara, porque é carroçal, porque o CrossFox capotou naquela estrada, assim. Então eu fico meio aqui lembrando, às vezes, mas passou. Como vocês lidam com a série dos fãs? Olha, eu acho que o artista, ele tem que primorizar muito o carinho dos fãs e cuidar muito bem, entendeu? Dos fãs, atender muito bem, tá ali tirando foto, tá atendendo muito bem, porque são as pessoas que, são pessoas que tá ali crescendo o seu trabalho, entendeu? Então a gente se preocupa muito com isso. A inspiração pra composição das músicas, de onde vem? Ah, vem do chifre que leva muito, vem das mágoas dos homens, da raiva, cada um mimar que tem nesse mundo. Pois é, a gente, quando o homem maltrata, a gente bota na letra, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá alegre, apaixonada, tudo é o sentimento que a gente sente. Já levaram muito chifre? Já, bastante. Demais. Já choraram muito? Demais, chorei demais. Eu não acredito mais que existe amor verdadeiro. Dentro do trailer, nós vamos falar agora com a Stephanie e a sua irmã, a Arei Loba. Como é que esse preparativo, antes do show? Ah, é super demais, assim, a gente sempre fica com friso na barriga, mas é normal de todo artista, não é não? Bom, rapidinho aqui, passar aqui pra Stephanie. Estamos percebendo que vocês já estão caracterizadas. A gente sempre combina, a gente tem sempre esse negócio de, ah, essa roupa a gente se sente melhor, a gente leva muito pro lado disso. A gente não pensa, ah, o que o povo vai pensar, o que essa roupa tá feia, o que vão criticar. A gente pensa assim, vamos vestir essa porque a gente se sente bem. E as nossas roupas, quem faz é a nossa mãe mesmo. A família sempre tá envolvida em relação ao trabalho de vocês. É, é, sempre envolvida a família, minha mãe sempre costurando nossas roupas, desde novinha, sendo que costurou. É, família é tudo, não é família, não pode deixar de lado, não. Família é tudo. É a base. É a base. Stephanie, pra se apaixonar. Volume 2. Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio. Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar. Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie. No meu casco, eu sou demais. No meu casco, eu vou sair, vou dançar, me divertir. Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais. E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando outra mulher. Será que você pensa que não sou mulher? Será que você pensa que vou chorar, me desesperar, não vou ouvir velho romance? Eu sou linda, absoluta, eu sou esperta. No meu casco, eu sou demais. No meu casco, eu vou sair, vou dançar, me divertir. Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais. Ah, ah, eu esperei demais. Não vou ficar mais, ah, 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 não posso mais ficar, ah, ah. Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio. Agora eu vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, assurda Eu sou esperta, meu crosswalk Vou te mostrar, meu crosswalk ください, minha bestispways Eu vou te mostrar que não sou mulher deехa Eu sou linda, assurda Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar Me diverti, não vou ficar vazia, espera muito, pois agora eu sou, agora eu sou, demais. Demais, né? E a Stephanie é uma das cotadas aí para o reality show da Record, a Fazenda, né? Está muito comentado aí que a Stephanie pode ir para a Fazenda. A Stephanie já passou por todos os programas de televisão que você possa imaginar. Bem aqui, do nosso vizinho Piauí, que faz muito sucesso e a gente ficou muito feliz, né? Ao receber esse talento, esse talento aqui no programa Falando Sério. Daqui a pouquinho tem Bumba, meu boi, lá do céu azul, o brilho de Santa Rita. Já, já, bem na sua tela.